Música Soldados de Jesus Senhor, cristãos ó despertário Da noite já as trevas vêm, depressa batalhar E contra o inimigo mal sair a combater A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder Fé é a vitória, ao mundo irá vencer Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus Trilhemos o caminho aqui que leva para os céus Os santos crentes pela fé venceram Satanás A nossa fé vitória é e a todos traz a paz Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder Fé é a vitória, ao mundo irá vencer Aquele que vive na fé, justiça alcançará O novo nome há de ter, perdão receberá Assim bem firmes pela fé, unidos em amor Nós venceremos no poder, vivendo o Salvador Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder Fé é a vitória, ao mundo irá vencer Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder